Olá, crianças do Colégio Domo! Eu estou morrendo de saudade de vocês. Como que vocês estão? Eu sou a Tia Michele, do Matéria 1. Eu acho que vocês já sabem, né? E esta semana nós vamos comemorar uma data muito importante para vocês, crianças. Alguém sabe que data que é essa? Hum, nós vamos comemorar o Dia das Crianças! Êêê! Muito legal, né? E durante a semana nós preparamos vários vídeos interativos para vocês. Eu vou fazer uma contação de história, mas também vai ter rodinha de música, vamos falar de brinquedos, vai ter dança, então fiquem ligadinhos. Vocês estão preparados para a história de hoje? O nome da história é Macaquinho. É uma história adaptada de Simões Coelho. Então vamos contar até três para a história começar? Eu quero ouvir vocês bem alto, então vamos lá! Um, dois, três! E acordou. Toda noite o macaquinho ia para a cama do seu papai e lá ele ficava pulando, rodando, dançando e não deixava o seu papai dormir. Macaquinho sai daqui, macaquinho sai daqui, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho sai daqui, macaquinho sai daqui, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir, por que você não volta para lá? Por que você não volta para lá? Papai, 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 sabe o que é? É que eu estou com muito frio. E o papai macaco cobria o macaquinho com lençol, com edredom, cobertor. Agora está bom, filho? Agora está. Mas não demorava muito e lá estava o macaquinho na cama do papai de novo. Vamos cantar comigo? Macaquinho sai daqui, macaquinho sai daqui, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho sai daí, macaquinho sai daí, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir, por que você não volta para lá? Por que você não volta para lá? Papai, papai, sabe o que é? É que eu estou com muita fome. E lá ia o papai macaco preparar a mamadeira do macaquinho. Agora está bom? Agora está, papito, eu estou com meu barrigão cheio. E lá ia o macaquinho para a sua cama. Mas não demorava muito, ele voltava para a cama do papai. E a paciência do seu papai já estava acabando. Macaquinho sai daqui, macaquinho sai daqui, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho sai daqui, macaquinho sai daqui, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir, por que você não volta para lá? Por que você não volta para lá? Calma, papai, eu só quero fazer xixi. Mas cada dia era uma desculpa. Um dia era xixi, outro dia era fome, outro dia era sede, medo, cocô. Cada dia é uma desculpa. Até que um dia um macaquinho resolveu falar a verdade. E o papai macaco resolveu perguntar por que o macaquinho ia sempre para a sua cama. Tá bom, papai, eu vou falar, mas eu estou com uma vergonha, mas eu vou falar. Fala! Nossa! Sabe o que é, papai? É que eu vou sempre para a sua cama, porque eu sinto uma saudade de você. Então, o papai macaco abraçou o seu macaquinho e compreendeu tudo. E o papai macaco começou a chegar todos os dias em casa depois do trabalho e abraçar o seu macaquinho a brincar, contar histórias, a se divertir junto com seu filho, ao invés de ficar mexendo no computador, no celular, lendo jornal, vendo TV, essas coisinhas. Conclusão. O macaquinho ficou tão feliz que agora o seu papai tinha arrumado um tempo para ele que ele não foi mais para a cama do seu papai na hora de dormir. E o seu papai não precisou mais cantar aquela música para ele. Macaquinho, sai daqui, macaquinho, sai daqui, você tem a sua cama para se deitar. Macaquinho, sai daqui, macaquinho, sai daqui, você tem a sua cama para se deitar. Papai quer dormir, porque você não volta para lá, porque você não volta para lá. E aí, vocês gostaram da história do macaquinho? Eu tenho certeza que sim, eu adorei contar essa história para vocês. Um beijo e até amanhã com mais atividades da Semana da Criança. Tchau!